Por que eles querem tomar o poder? Não sei. Oi? Por que eles querem tomar o poder? É isso que todo mundo quer saber, né? Por que eles querem tomar o poder? Se a gente olhar para a história do Brasil, a gente percebe que as classes dirigentes brasileiras não têm muito a tradição de cuidar dos mais pobres, de cuidar do pessoal de renda mais baixo. A partir da Constituição de 1988, diversos direitos foram colocados na Constituição e esses últimos governos que a gente tem tido têm feito questão de colocar para valer, não basta ser letra da Constituição, precisa ser executado no dia a dia. Um dos primeiros programas que foram executados por esses últimos governos é o programa Minha Casa Minha Vida. O primeiro objetivo do Minha Casa Minha Vida é um objetivo social, é fornecer habitação para as classes mais pobres. Acontece que tem um segundo objetivo econômico muito importante na construção de casas. Então, na hora que você está construindo uma casa, a primeira coisa que acontece é que você paga os empregados que estão na construção. Então, já é dinheiro que começa a circular por outros caminhos da economia. Depois, você é obrigado a comprar tijolos, vidro, ferro, louças, torneira, lâmpada, fio. Esse investimento que é feito em todas as coisas que você utiliza para a construção de uma casa fazem com que a economia rode muito mais do que simplesmente o valor da casa. Os economistas chamam isso de efeito multiplicador. Quer dizer, você investe um, mas na verdade você está fazendo rodar na economia três, quatro, cinco, seis. Por quê? Porque é o salário, é o tijolo, são todas as coisas que envolvem a construção de uma habitação. E a construção de casas é um dos investimentos que tem maior efeito multiplicador na economia. Então, a gente pode dizer que o Minha Casa Minha Vida tem dois motivos, duas razões importantes para ele ser feito. Uma é a questão social de fornecer casa para as pessoas. Veja que nessa primeira fase do Minha Casa Minha Vida foram construídas 2 milhões e 600 mil casas. Se a gente imaginar que em cada casa vivem quatro pessoas, isso significa mais de 10 milhões de pessoas já estão morando em suas casas por conta do programa Minha Casa Minha Vida. Esse é um efeito. O outro efeito é que esse recurso, esse investimento feito na moradia, ajudou a economia a rodar de um jeito diferente. Bom, e o que está em risco nessa altura do campeonato? O que os oposicionistas PMDB, Michel Temer, reclamam do Minha Casa Minha Vida é que existe um pedaço de recurso que é pago pelo governo federal. De fato, existe um subsídio do governo federal. As famílias de baixa renda, elas não têm condições de pagar uma prestação inteira de uma casa própria. Então, o que o governo faz? O governo, um pedaço pagam as famílias, um pedaço paga o governo. E esse é um investimento que lucra a sociedade brasileira por fornecer moradia decente para uma grande parte da sua população. Lucra a economia brasileira, por quê? Porque esse recurso está sendo investido numa atividade que gera rendimento em outras atividades. E, além do que, gera impostos de volta para o próprio governo. Quando a gente vê essa luta política acontecendo e vê que a oposição é contrária a esse investimento no Minha Casa Minha Vida, porque é contrária aos subsídios, a gente percebe que o programa dos oposicionistas para a economia é um programa que leva ao fim do Minha Casa Minha Vida. E é por isso que eles querem tomar o programa. Legenda Adriana Zanotto